E aí pessoal, no episódio passado vocês devem lembrar que nós fizemos os upgrades em nossa base, nós melhoramos a nossa capacidade energética de produzir bateria, nós vamos conseguir recarregar as baterias futuras para os nossos equipamentos, também fizemos uma decoração na nossa base, nós fizemos um quarto para o nosso personagem e encontramos uma das maiores criaturas do jogo, o Sea Dragon, que está sendo implementado. Meu nome é Flávio Machado e esse é mais um Gameplay de Subnautica. Então pessoal, neste episódio nós não temos muito assim, digamos, mais novidades a se mostrar no Subnautica até o que nós mostramos até o momento, pois nós temos que esperar novos updates para chegar as coisas novas e eu poder apresentar para vocês. Porém, vamos fazer uma coisa bem legal neste episódio, nós vamos caçar o Reaper Leviathan. Sim, a gente vai atrás daquele maldito que encheu o saco da gente durante nossas expedições, no começo do jogo, deu um baita de um susto na gente, e a gente vai atrás dele. Então, vocês vão ver no Gameplay, blá blá blá, você já sabe, vamos embora para o Gameplay. E aí pessoal, então, como vocês devem lembrar no Gameplay passado, nós... Cala a boca, moleque. Oxi. Nós... É... Se vocês estiveram ouvindo uma batida no fundo, é porque tem um vizinho da desgraça fazendo obra essa hora, tipo, seis horas da noite e... Já já eu estou ligando para reclamar, porque não pode. Mas então... Vamos lá. No episódio passado, vocês devem lembrar que nós fizemos alguns upgrades em nossa base, né? A gente fez aqui os carregadores de bateria, que já estão carregados, não é? Da Powercell e da bateria pequena. Nós demos uma decorada na base. Tem que ativar o BioRator de novo. Nós demos uma decorada na base, não é? Fizemos também o... É... Fizemos também o nosso quarto aqui, como vocês estão vendo, não é? Nesse episódio, assim, como não tem nada de muito novo para abordar no momento... O que foi que eu pensei? Vamos caçar... Ripple Leviathan. Sim. Vocês ouviram certo. Essa criatura maldita que ficou perseguindo a gente em todos os outros episódios... Nós vamos tentar matar ele. Para isso, nós vamos precisar construir no nosso Simoth... Alguns módulos de... De combate. Nós vamos ter que construir... O de armadura já está pronto. Nós vamos ter que substituir esse daqui de Storage e o de Solar... Com Torpedo. Certo? Com Upgrade de Torpedo. Vamos ter que fazer o Upgrade de Torpedo. Vamos ter que trazer esses itens daqui para poder liberar lá. E vamos fazer também o Upgrade de... 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 Defesa do perímetro, né? Que ele lança uma bola elétrica em volta do... Do... Do SS Peixeira, né? Do S... Do... Do Simoth. Afastando toda a vida hostil que teve em volta da gente. Então nós vamos usar isso como uma certa defesa contra o Ripple Leviathan, né? Que ele vai tentar agarrar o Simoth. Nós não vamos deixar que ele faça isso. Pelo menos não o que eu quero. Mas então... Vamos ver o que precisamos para fazer o lançador de torpedo. E o que precisamos para fazer o lançador de torpedo. Vamos lá. Magnetita. A gente tem, graças a... Coisa boa. Um chip para computador. Tranquilo. Advance do ar e quente para fazer o perímetro de defesa. Ok. Isso é fácil, fácil de fazer. Vou fazer esses materiais só para a gente construir aqui. Rapidinho. Pronto. Já peguei todos os materiais necessários. Então a gente só precisa vir aqui e construir o torpedo. Sistema de torpedo. Construir o... Não, não era o sonar. Não. Cliquei errado. Estraguei material. Que droga. Eu vou pegar outra de você de Waring Kit e volto já. Pronto. E a defesa do perímetro, né? O Simoth Perimeter Defense. Então vamos tirar esse módulo daqui de energia. Vamos tirar o módulo de storage. Vamos colocar o torpedo. E vamos colocar o defesa do perímetro. Por quê? Automaticamente ao construir, né? O... A construir o negócio dos torpedos. Nós ganhamos automaticamente três torpedos grátis. Torpedos de vórtice. Certo? Então eu vou mostrar pra vocês o que é que o torpedo de vórtice faz. Welcome aboard, Captain. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a defesa de perímetro, o que é que ela faz. Observem aqui. Eu vou ativar ela. Oh, botou errado. Vamos lá. Ele carrega. Ele carrega. E dispara. Isso vai fazer com que qualquer criatura hostil se afaste da gente. Então a ideia é que este ataque faça com que o Ripple Leviathan solte a gente caso ele morda o mini submarino, né? Ele pode fazer isso. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o torpedo de vórtice. Nós também vamos tentar usar contra o Ripple Leviathan. Mas pra isso precisamos de uma criatura mais hostil, né? Porque fazer nessas... Essas criaturas... Bestinha não... Não dá nem graça. Só pra demonstrar pra vocês a carga elétrica. Percebem que ele se afastou, né? Ele levou dano e ele sai. Correndo da gente. A ideia é que isso aconteça com o Ripple Leviathan também, caso ele nos agarre. Vamos mostrar pra vocês agora como é que funciona com um torpedo. Um torpedo de vórtice. Vamos lá. Errei o tiro. Mas perceba que os peixes estão sendo sugados até ele. Vamos tentar acertar um tiro aqui. Agora vai. Pronto. Perceba que os tubarões... Eita! Saiu voando. Foram arremessados, tá vendo? Bem longe. Então esse é o torpedo de vórtice, pessoal. Só que o torpedo de vórtice, ele não mata. Prendeu o bicho grandão ali, mas não... Tá só parado. Ele não vai acontecer nada com ele. Então o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer torpedo de gás. Certo? E pra fazer torpedo de gás, nós precisamos... Nós precisamos de... Pegar umas bolinhas... Que uns inimigos soltam. Então o que é que nós vamos fazer? Vejamos, vejamos. Nós precisamos pegar... Como eu falei pra vocês, nós precisamos pegar o gás de um peixe. Vocês devem lembrar o peixe lá do começo, nos primeiros episódios, daquele que quando A gente se aproxima, ele solta umas bolas verdes, né? Que explodem em nuvens gasosas, pronto. Nós temos que pegar essa bolinha antes dela explodir. E aí que tá a brincadeira da coisa. E tem que ser feito com cuidado pra que não... Pra não encostar nela, né? Nós temos aquela criatura lá no final. Perfeito. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos sair do nosso submarino. E vamos importunar essa criatura. Chegando perto, ó. E... É isso aqui. Vamos pegar isso. E nos afastar porque ele vai explodir. Explodiu. Vamos pegar várias. Eles não consomem muito espaço, tá vendo? Só um pontinho. Pra gente poder tentar construir o máximo possível de torpedo. Conseguir pegar mais três. Vamos pegar mais alguns. Pronto. Estamos com quanto? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos pegar mais um só. Bora. Pronto. Ficar com nove. Agora vamos voltar pra nossa base. Vamos pegar o ciclope. Vamos construir esses submarinos. E vamos começar a nossa expedição pra gente... Caçar. O Ripple Leviathan. Pronto. Estamos chegando em nossa base. Vamos ancorar o SS Peixeira. Perfeito. Vamos dar uma consertada nele. Vamos trocar o upgrade solar pelo de armadura. E vamos ver o que nós precisamos aqui para construir torpedos de gás. Pronto. Nós temos o gas pod. Só precisamos de titânio. Titânio é fácil de encontrar. Vamos ver se tem aqui no nosso storage padrão. Bom, peguei algum titânio já. Vamos construir aqui. Torpedo de gás. Ah. Um kit fazem três torpedos. Bom, bom. Então, pessoal. Quando nós fizermos os torpedos, basta entrar, né? Na verdade, a gente tem que... A gente tem que... Ups. Então, na verdade, a gente tem que recarregar manualmente. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui na frente do nosso submarino. Tá vendo esse pontinho aqui? É o que habilita quando a gente coloca o módulo do torpedo. Então, a gente clica aqui, ó. E coloca os torpedos lá. Pronto. Acho que três... Não. Vamos fazer mais alguns torpedos. Nunca se sabe como é que o Ipia Leviatão vai se portar, né? Então, vamos fazer mais um kit de torpedos de gás. Perfeito. Pronto. Vamos, então, para o nosso ciclópolis e vamos caçar a besta. Aqui eu não estou nem um pouco com pressa de encontrar, mas tudo bem. Pronto. Seis torpedos. Cadê o nosso ciclópolis? Tá aqui. Vamos educar. Pronto. Estamos educados. Vamos pegar... Opa. Vamos pegar aqui alguma comida. Nós estamos com o inventório cheio. Não tem problema. Vamos guardar aqui. Vamos pegar só o que nós precisamos para essa missão. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Não precisamos disso aqui, sim. Não precisamos disso. Kits de primeiro socorro. Esse Biculipa Leviatão mata de primeiro, então não importa muito. Mas nós temos o que nós mais precisamos, que vai ser o nosso rifle de Stasis. A gente vai ter que tentar paralisar ele se acontecer alguma coisa. Nosso kit de repulsão e nosso Seaglide, para a gente poder sair voando de perto dele. Vamos comer algumas coisas aqui para encher nosso nível de alimento. Não é pronto. E vamos atrás. Vamos apagar as luzes internas do nosso submarino para deixar mais legal o ambiente. Ligar só as luzes externas. Pronto. Então, vamos primeiro subir até a superfície e vamos até um local onde normalmente se encontra um Reaper Leviathan, que é atrás da Aurora. Pronto. Estamos virando em direção à Aurora, que está naquela direção. E eu acredito que, se a gente for aqui reto, se a gente for aqui reto em direção à Aurora, nós vamos encontrar o nosso amigo Reaper Leviathan. Eu espero que a gente consiga. Vamos ver o que a gente vai conseguir. E o Aurora cada vez mais se aproxima. Vamos ver quanto tempo demora para o nosso amigão chegar. Estamos começando a chegar perto de terra. É bem provável que o nosso... É bem provável que ele apareça daqui a pouco. E já deve estar pela região, já. Já estamos quase aqui embaixo do Aurora, já. É, já deveríamos estar vendo ele em algum lugar por aqui. Então, parece que o Reaper Leviathan se escafedeu dessa área daqui, viu? Oi, Eli. Ah, eu sabia que você não ia me decepcionar. Olha ele ali. Oi, Eli. Oi, Eli. Vixe, vai para lá, rapaz. Tá. Vamos começar essa zoeira, né? Vamos nos afastar um pouco dele. E vamos pegar o Simoth. Eita pera. Rapaz. Oi, Aventura. Cadê ele? Ele está visto ainda? Não quero sair e ser abocanhado por ele, não. Ah, meu Deus. Cadê ele? Cadê você? Cadê você? Rapaz, cadê esse bicho? Como é que o tambor daquele desaparece? Achei de novo. Tá nas áreas rasas. Pronto, vamos lá. Vamos não perder tempo, não. Vamos pegar logo o Simoth. Vamos tentar pegar ele. Tomara que dê certo. Vamos lá. Agora, se ele chegar perto da gente, a gente usa o... A gente usa o... Cadê ele? Ali. A gente usa o nosso dispensor para atirar ele de perto. Vamos tentar. Ah, meu Deus. Já ele vira para cá. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Sai, sai. Não. Ah. Não. Soltou a gente. Soltou a gente. Ah, filho da mãe. Ele está tentando fugir. Está tentando fugir. Não, não, não. Não. Ah. Soltou. Filho da mãe. É interessante. Ele está sem fazer barulho. É, eu não consegui acertar nenhum torpedo nele, pessoal. Não consegui acertar nenhum torpedo nele. Estou sem torpedo. Vamos voltar aqui para o nosso ciclope. Ele foi para onde ele? Foi lá para longe. Mas aquele é que ele esteja vindo atrás de mim. Ai. Mara que ele esteja vindo. Pronto. Vamos fazer diferente agora. Vamos tentar paralisar ele com a nossa arma de paralisia. Com o nosso Stasis Rifle. E vamos tentar atirar com o torpedo nele. Opa. Já está ali já. Vamos lá. A coisa vai ficar mais... Mais feia agora, viu? Ah, errei. Vamos aproximar um pouquinho mais com o Simoth. O SS Peixeira. Não manda esse Simoth, não. Arma. Não. Cancela. Vem mais para cá. Vire para cá. Vire para cá, coisa ruim. Acertei? Quase. Não, não, não. E a gente fica assim batendo. Não está funcionando mais não nele, né? O filho da mãe está se afastando. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Opa. Não. Fique aí. Ele está vindo para cá. Ele está vindo atrás da gente. Solte. Vá para lá. Filho da mãe. Oh, oh, oh. Calma, calma, calma. Não, vamos chegar muito perto. Você vê que ele está nadando bem rápido. Ele está fugindo da gente do carro do choque elétrico que tem nele. É agora. Vamos lá. Cadê ele? Ali. Não. Não. Uh, consegui. Uh. Tirar o tiro mais forte. Entra aqui. Dispara. Dispara. Tome. Na sua cara. Está vendendo na sua cara, filho da mãe. Cadê? Aí. Pior que eu já gastei todos os torpedos dele, já. E agora? Ah, não. Perdeu o tiro. Ele está ferido. Ele está ferido. Vejamos. O que é que ele está fazendo, pessoal? Rapaz. Vamos honrar a minha origem alagoana, tá? Cadê? Chegue. Chegue. Cadê? Ele foi. Não. Ele se enganchou na lei ali. Homem, esse bicho vai sair daqui de qualquer jeito. Ele está embaixo da terra. Olha. Bugou. Sai daí, rapaz. Pronto. Agora sim. Não, rapaz. Sai daí. Falei do meu Deus. Cadê? Ali. Ali. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Como eu estava dizendo, pessoal. Ele não para de se enterrar, meu irmão. Ai. Que susto. Que susto. Ali. Lá na frente. Vamos lá. Como eu estava dizendo. Vamos fazer jus. Ele está vindo precisando de mim agora. Aí. Pronto. Vamos fazer jus à minha origem alagoana. E vamos. Fazer sushi de leviatã. Tome. Tome, filho da mãe. Tome. Morre. Morre. Ai. Deixa eu dar o choque nele. Vixe. Meu Deus do céu. Morre, desgraça. Morre, desgraça. Dá outro choque. Ai. Dispara. Não. Não. Agora eu morri. Agora eu morri. Não, 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 não. Não pegou. Ah, não, não. Isso, ele vai apender ali? Não. Agora já era. Ah, não, não. Não. Tô ficando sem oxigênio. Tô ficando sem oxigênio. Não dá outro choque nele. Outro choque não. Outra paralisia, né? Pronto. Faca. Morre, desgraça. Só no cangote. Morre. Outro choque. Eu já tô falando choque só. Morre, desgrama. Dois mil anos depois. Matei. Aê. Matei, filho da mãe. Depois de muito encher o saco da gente. Aê, rapaz. Minha origem é lagoana aí. Ninguém pode dizer. Vocês viram. Tá filmado. Matei esse bicho na faca. Filho da mãe. Filho da mãe. Encher o saco da gente o tempo todinho. Será que dá pra empurrar ele? Dá não. Dá. Tá sendo empurrado ele. Ah, rapaz. Filho da mãe. Aê, aê. Sushi de hippie leviatã a noite toda agora. Aê, aê. Dá pra assar e a peste. Filho da molesta. Perceba lá. Toma, cara. Filho da peste. Vamos sair daqui antes que apareça outro. Mas tá aqui, aê. Morto na faca. Tá aqui, ó. O dia amanheceu. A prova aqui, ó. Morto na faca. Vou até fazer uma foto aqui, assim, do lado dele aqui, ó. Vai virar o thumbnail do... Se vocês quiserem fazer um... Oh, tô ficando sem oxigênio. Peraí. Vou dar uma dica pra vocês que estiverem jogando subnáutica. A tecla F6, ela remove os elementos da tela. De forma que... De forma que... Vocês vão poder fazer... No caso, assim como vocês estão vendo, né? Fazer screenshots sem os elementos do jogo. Então, esse daqui vamos fazer aqui assim. Tirar a foto assim mesmo, de cabeça pra baixo. Desgarrar deles aparecendo assim. Assim é melhor. É, pronto. Pronto. Perfeito. Vitória, pessoal. Ninguém pode dizer que não morreu na faca, viu? Teu dito. Filho da mãe. Tomei mais um na sua cara aí. Vale chato de ser besta. Eita, poxa. Ficou preso. Submarino ficou preso. Eita. Eita, poxa. Oxi. Eu comecei. É, eu não consegui entrar mais nele. Que loucura foi essa que aconteceu. Ô, gente. Filho da mãe. Deu a sua última vingança, né? Mesmo morto. Mesmo morto. Pelo menos eu consegui salvar os upgrades. Rapaz, filho da mãe destruiu... Vocês ouviram o seguinte? Mesmo morto, o bicho está enchendo no meu saco, velho. Não consigo entrar no submarino. Vamos ter que fazer o SS Peixeira 2 agora. Porque ele vai ficar aparecendo no mapa ali ainda. Vamos deixar ele ali, quem sabe... Ah, vou tentar empurrar ele com o Ciclopes. Vamos ver o que é que dá. E se ele prender o Ciclopes também. É melhor não arriscar, não. É melhor não arriscar, não. Eu vou arriscar, vou arriscar. Mas antes eu vou salvar o jogo. Qualquer coisa eu só... Eu só volto. Vamos tentar empurrar o mini-submarino para longe dele. Não sei se ele vai conseguir, mas... É, não está passando, não. É, ele está se quebrando, ele. Ok. É assim mesmo. Filho da mãe. Mesmo morto. Mesmo morto ainda me causa isso aí. Perdi o Seamoth. Dá para pegar alguma coisa? Dá não. Bom. Vamos construir outro, né? Vamos fazer o SS Peixeira 2º. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Nós obtivemos o sucesso planejado. Nós conseguimos matar o Reaper Leviathan. Infelizmente... Mesmo morto, o filho da mãe foi capaz de destruir o nosso SS Peixeira. Então, por via de regra, no momento não se aproximem de um Reaper Leviathan morto com o seu Seamoth, tá? Ela aconteceu igual aconteceu comigo. Mas isso é o de menos. Assim, com os recursos que a gente tem, a gente consegue construir outro tranquilamente. A gente já conseguiu, pelo menos, resgatar os upgrades e a bateria. Então, tranquilo. A gente vai conseguir produzir sem problemas. E é isso, pessoal. Foi um episódio mais curto, né? Mas... Dá medo enfrentar esse bicho. Vocês viram que várias vezes ele avança para cima de você, né? Sem piedade. Por sorte, ele estava preparado para evitar os ataques dele. Infelizmente, não conseguimos destruí-lo com os torpedos. Tivemos que ir, tipo, na mão grande mesmo, sacar a faca aí. E agarrar no pescoço do bicho. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do sushi de Reaper Leviathan. Digo, espero que tenham gostado da nossa caçada, né? A Reaper Leviathan. Apesar dele ter conseguido levar o nosso S.S. Peixeira com ele. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Mas eu preciso que você comente, pois eu preciso saber o que foi que você não gostou neste vídeo. Mais uma vez, eu agradeço a sua visita. E, claro, se inscrever ajuda bastante. E, se puderem, compartilhar também para que a gente possa conseguir melhorar este canal cada vez mais. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.